Música Então pessoal aqui com vocês vamos conhecer os bastidores Eu sou a Stephanie Este é o Anderson, nosso câmera E esta é a Mariana Vamos começar então com um pequeno detalhe Mostrando os bastidores Do nosso canal Roller Dance Como vocês sabem Então vamos lá Como vocês podem ver É aqui onde a Mariana treina Pode ir Mariana Como vocês podem ver O treino dela é um sucesso E olha que ela gosta de ar livre Então vamos lá Continuando Música Música Aqui é onde ela gosta de fazer o seu salto Ela é ótima gente Ela é como eu diria Mais ou menos perfeita Mais ou menos perfeita Porque ela sabe fazer seus passos incríveis Seus saltos também É ótima Parabéns Mariana Então gente Então gente Hoje aqui vamos fazer o nosso primeiro Andando de Roller na bicicleta sem frente Você pode descer com o Roller com o caldo chinoso Ou pedalando Então vamos lá Então pessoal Então pessoal Aqui ali está a Mariana Como vocês podem ver Ela vai começar Descer Dali de cima Com o Roller e bicicleta Então vamos lá Com o show Já ela conseguiu gente oi 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 oi